Oi pessoal, tudo bem? Vou iniciar mais um vlog pra vocês. Um vlog de última hora. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado. São duas e meia da tarde. Arthur dorme, gente. O Arthur está num pico de desenvolvimento. Ele só quer colo, gente. Colo, colo, colo. Ele quer mamar, quer colo. E tá difícil. Mas o que eu tô fazendo? Ele dorme um pouquinho, eu faço alguma coisa. Então ele dormiu de manhã, eu lavoi a louça. Ele dormiu depois de mais um pouquinho. Eu editei o vídeo de hoje, que já está no canal, que inclusive é o mês-versário dele. E agora ele dormiu e eu vou limpar a geladeira. Na verdade, eu já comecei, ó. Comecei a lavar as pecinhas aqui. Mas eu falei assim, por que não pegar a câmera e mostrar pras meninas a realidade como tá aqui do outro lado, né? Porque às vezes vocês acham que eu sumo e tal. Mas a gente tá osso, osso, osso. Então, eu vou limpar a geladeira e vocês fiquem comigo. Vamos ver se eu vou dar conta antes dele acordar, né? Então já se inscreva aqui no canal se você gosta de vida real. Porque aqui, ó, mais do que nunca tá vida real. Acompanha no Instagram, deixa o like do amor e bora ver como a minha geladeira tá nojenta, gente. Bom, gente, essa é a situação atual da minha geladeira. Vocês podem perceber que ela não tem nada de importante. Só temos várias porcarias, porque nesse mês, né, o Arthur... Segunda-feira, na verdade, eu completo 40 dias do meu resguardo e tal. Então, nesse período, a gente comeu na minha mãe. Minha mãe que cozinhou pra gente. Então, tudo que eu fiz de compra, toda a minha compra do mês, eu fui... Deixei na casa da minha mãe. Então, aqui só tem bestarex, né? Tem iogurte e iogurte, né? Tem esses molhinhos aqui, que as crianças gostam de comer pizza, em lanche, essas coisas. Então, não tem nada, gente. E tem uma laranja ali, que eu adoro, laranja lima. Então, eu vou lavar essa geladeira, né? Porque, ó, olha aqui. Olha aqui, gente. Essa é a realidade da minha geladeira hoje. Ela tá podre, podre. Eu já grávida, né? No final, eu já não tava fazendo mais o serviço de casa. Então, eu já tava sem limpar. E agora, então, eu fiquei os 40 dias bem bonitinha, né? Fazendo o meu reposinho. Agora, eu vou voltar. E pra encher ela, eu preciso limpar, né? Então, bora limpar essa geladeira. Então, eu já comecei a lavar aqui, ó, as pecinhas dela. E eu vou compartilhar com vocês. Então, corrida contra o tempo. Vamos ver se eu consigo, ó. 2h32. Vamos ver até que horas o Arthur vai dormir. Pra eu conseguir fazer isso. Gente, até pra falar, eu tô falando rápido. Eu ando tão corrida, assim, sabe? Com medo de não conseguir dar conta das coisas. Que eu tô acelerada até pra falar. Mas, bora lá, limpar essa geladeira. Bom, eu já tinha lavado essas pecinhas aqui. Agora, eu só vou enxaguar elas. Porque, geralmente, da minha outra geladeira, quando eu lavava, eu colocava no sol pra secar. Mas, hoje o tempo tá bem nublado, sabe? Então, eu vou lavando pecinha por pecinha. E já vou secando aqui, com pano de prato mesmo. Que aí eu já tô voltando pra geladeira, né? Então, eu tô lavando normal, com detergente. E, bora lá. Eu não via a hora, gente. Eu não tô aparecendo, eu não tô aqui, tá? Eu não via a hora de voltar a cuidar da minha casa, cara. Quem gosta de cuidar da casa, que se vê impossibilitado, é horrível, né? Eu, no final da gestação, depois da 33ª semana, aí eu não cuidei mais da minha casa. Porque eu passei muito mal no final. Eu sentia muita dor, muita dor. E, às vezes, eu não conseguia nem ficar em pé por muito tempo. Tanta dor que eu sentia. Então, eu acabei terceirizando, né? O cuidado da minha casa. Graças a Deus, eu tive a Mary Health pra fazer isso pra mim. E o Clayton, minha mãe, às vezes me dava com a força. Mas, agora eu tô bem, graças a Deus. Tô ótima, recuperada. Inclusive, estou com um arsenal novo de faxina. Depois eu vou mostrar pra vocês. de alguns produtos aí. Agora, ó, eu vou usar pra poder facilitar, né? A faxina, porque agora vai ser assim, né? Qualquer tempinho que eu tiver, eu vou ter que cuidar da casa. Então, bora acelerar aí. A faxina, porque agora vai ser assim, né? A faxina, porque agora vai ser assim, né? Bom, gente, tirei todas as pecinhas da geladeira. E olha ali, ó. Vazou algum chocolate, alguma coisa que as crianças deixaram vazar na geladeira e vaza por trás, ó. Você acaba nem vendo, ó. Mas isso aqui é porque tá tempo sem limpar mesmo, viu, gente? Tô justificando o injustificável, não. Tá suja mesmo. Então, se você quiser comentar aqui no vídeo se a geladeira tá suja, tá suja mesmo. Eu assumo. Aí, aqui eu tirei todas as pecinhas. Essas aqui não saíram nem pro reza braba. Então, eu vou limpar assim mesmo. E agora eu vou pegar uma buchinha, detergente de coco. E bora lavar dentro dessa geladeira. Que é o que nem pra hoje. Ficar reclamando não vai resolver o problema. E não vai limpar a geladeira. Então, bora continuar. Ficar reclamando não vai resolver o problema. Bom, pessoal. Aqui já tá limpo, ó. Vocês viram, né, que eu lavo com sabão de coco. Sabão não, detergente de coco e um pouquinho de água. Aí, depois eu venho com o pano molhado. Tiro todo o excesso do sabão. Mas não forma aquele sabãozão, não, tá? Forma só o sabãozinho. E aí, eu vou limpar. Eu enxago, né, digamos assim, com o pano molhadinho depois. Umas três vezes. Aí, depois eu venho com o pano de prato seco. E aí, eu seco tudo, ó. Tá vendo como tá limpinho? Ali tem um pouquinho amarelinho ainda, mas é da geladeira mesmo. Não é sujeira, não. Agora, eu vou limpar aqui, ó. Aqui ainda tá bem sujinho. E bora lá. Tô indo bem. E o Arthurzinho ainda dorme. Depois eu mostro ele pra vocês, tá? No final, eu mostro se ele continua dormindo ou se ele acordou. Então, agora eu vou limpar esse lado aqui. Vamos comigo. Olha quem acordou e tá querendo mamar. Ai, eu tô nervosa, gente. Olha a minha cara de bravo. Pausa. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, retomando a faxina, né? Vida de mãe. Falei pra vocês que eu tinha que parar algumas horas, né? Olha como eu larguei aqui, ó. Joguei o pano aqui dentro, fechei a geladeira e tava com sabãozinho ainda. Então, agora eu vou molhar esse pano, tá até gelado. Eu vou molhar ele, vou lavar ele e vou passar aqui de novo, né? Porque, ó, tá vendo? Eu já tinha ensaboado. E aí, eu tive que socorrer o Arthur e nanar ele ali. Fiquei uma meia hora ali parada. Então, agora eu vou continuar aqui. Espero que ele durma agora até eu terminar. Bom, pessoal, já terminei aqui a parte de dentro, ó. Olha como ficou limpinho. Tá brilhando. Um brilho brilhoso. Só esperando as compras que esse mês eu vou fazer aqui pra casa, né? Eu falei no começo do vídeo, mês passado. E o retrasado, eu fiz compra, mas eu acabei deixando na minha mãe as coisas. Porque a gente tava comendo lá, né? E aí, esse mês, com fê em Deus, eu volto a fazer minhas comidas. E aí, a próxima vez que eu fizer compras, eu vou usar aqui em casa, né? Aí, agora eu vou limpar aqui em cima, ó. Meu freezer também tá vazio, gente. Tem só a batata frita, uma massa de lasanha e um sorvete. Aqui tem um gelinho. Aqui tem um colorau, que eu guardo assim no freezer o que sobra, porque conserva mais os temperinhos. É isso. Agora eu vou limpar aqui em cima e depois limpar fora e guardar as coisas, né? Primeiro eu já vou pôr as coisas ali embaixo pra poder não ficar perdendo o gelo, né? Então, bora continuar. Pronto! Venci a parte do freezer. Limpei tudo, gente. Tá limpinho, 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 limpinho. Brilhando. Agora eu vou limpar aqui fora, né? A Karina trouxe em cima lá da minha mãe. Ela fala que é meu pai. É o vô, mãe. Aí, agora eu vou limpar aqui, ó. Ó como tá sujo aqui, ó, de marca de mão, ó. É, gente, vida real. Né? Aqui é a dona de casa que nem você ir do outro lado, ó. Mão de criança e de adulto também, né? Porque às vezes a gente tá com a mão suja. Então, bora limpar aqui e finalizar, porque, ó, já são 4h17. Bora continuar. Bom, pessoal, venci a geladeira, ó. Tudo limpinho. Inclusive, saiu o X aqui da minha geladeira, da Letra Lux. Não sei onde está, foi perdido. Tá tudo limpinho, ó. Já mostrei pra vocês, né? Ó, de pertinho, ó. Não tenho medo de mostrar de perto, porque tá limpo. Aquela hora que eu mostrei sujo, só Jesus, né? Aqui embaixo também, ó. Já coloquei tudo. Deixei essa gaveta aqui só pros condimentos. Aí tem um dado na misine das crianças que não pode faltar. Iogurte. Meio refri. Aqui também tem umas coisinhas que eu organizei, tá vendo, ó? Limpei, ó. Tirei a marca de mão que tava aqui, ó. Aí limpei. Limpei com a buchinha, com detergente também, ó. Aí depois eu passei um álcool. Eu devia ter mostrado pra vocês, né? Mas é que a posição da câmera tava muito ruim. Agora vamos lá ver o Baby Arthur. Ó, agora são 4h29, ó. Tá vendo? Vamos lá ver o que ele tá fazendo agora. Bom, gente. Baby Arthur dorme. Tá uma delícia, ó. Ai, meu Deus. Que medo. Que medo de mexer nele. E é isso, gente. Dormiu, acordou, mamou. Troquei a fralda. Aí voltei lá, né? Pra limpar a geladeira. Deixa eu encerrar aqui com vocês. Bom, pessoal. Voltei aqui pra cozinha pra encerrar esse vlog de faxina. Não sei o que é. Que vídeo é esse que eu inventei agora. E vai ser assim as rotinas daqui pra frente, né? Vou ter que me adaptando. É que eu tava conversando com a minha mãe. Ela subiu aqui agora um pouquinho. Eu falei, mãe, agora vai ser assim. Eu vou ter que cuidar na vida. E a hora que ele estiver acordado, dar atenção, parar, enfim. E essa é a melhor rotina que Deus poderia ter me dado. Porque assim, gente, eu não reclamo. Antes eu tinha tempo pra fazer tudo. A hora que eu quisesse, fazia a hora que eu queria. Antes eu dormia, acordava, fazia tudo no meu tempo, né? Agora eu tenho que fazer as coisas no tempo dele. Então, né? Enquanto ele dorme, eu vou fazendo as coisas. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo adaptável, né? Eu achei que eu ia ter mais dificuldades pra me adaptar em relação a isso. Mas, gente, a vida te dá um limão, eu faço um mousse, né? É assim que eu funciono aqui. Agora eu vou fazer uma pipoquinha pra assistir alguma coisinha ali com a Karina. Eu não vou fazer faxina no resto da cozinha hoje, porque provavelmente daqui a pouco ele acorde. Então, eu quero ver se eu tomo um banho antes dele acordar. Então, eu vou fazer uma pipoquinha, vou tomar um banho. E bora aí pra essa nova realidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado aí da minha faxina da geladeira, né? Me conta aqui como vocês limpam de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder nada aqui do nosso canal. Seguir no Instagram, porque lá eu posto assim, às vezes, mais perto, né? Mais rápido do que eu posto aqui no canal. E deixa o like do amor pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!